Fala galera do canal da Max Titânio, estou eu aqui, Júlio Balestrin, mais uma vez no CTA Eronberg. Hoje é um formato um pouquinho diferente. Aproveitei que o tiozão está de operação, está de cirurgia essa semana, ele está de descanso, de repouso. Claro, merecido, o tiozão trabalha demais. Estou eu aqui, Kaique Pro. Vídeo um pouquinho diferente hoje. Nós vamos falar um pouco da categoria Mense Zic e dos seus principais atletas que estão no Mister Olímpia. Nós vamos falar hoje do Top 10 Mister Olímpia. E eu trouxe aqui nossa maior referência e o cara que está presente nesse Top 10, que é o Kaique. Para falar um pouco mais de cada um desses que são os prováveis adversários dele no próximo Mister Olímpia. Ao qual o Kaique já está tendo a vaga garantida. E estamos em conjunto fazendo a preparação, eu e o Omar, para poder trazer uma nova versão do Kaique com mais massa. O físico dele é perfeito. A única coisa que a gente precisa é incluir alguns quilos a mais nos locais certos. Não adianta só aumentar o peso. Então o Kaique precisa adicionar massa no peitoral, no deltóide e nas costas. Isso é o que vai fazer total diferença para ele. Kaique subiu 5 quilos a mais, não melhorou esses pontos. Infelizmente, provavelmente ele cai de posição. E é isso que a gente vai mostrar aqui para vocês, desses atletas que são os melhores atletas dessa categoria que é a Mensis Inc. Que hoje é a categoria que provavelmente é a que possui o maior volume de atletas profissionais. É impressionante a quantidade de atletas que nós temos na NPC, na Pro League, representando essa categoria. Não é não, Kaique? É isso, cara. Tem muito atleta muito bom. Você tem noção, quanto que é um evento amador assim nos Estados Unidos? Quantos atletas que a categoria... Depende, cara, porque tem tanto... Um evento grande. Um evento grande. O seu, né? O NET, o nosso. Ah, cada categoria tem uns 60, 70 atletas. 60, 70 atletas, para vocês terem uma ideia. Meu Deus, 60 a última vez. 60 atletas. Para vocês terem uma ideia, a gente não consegue chegar nesse nível aqui no Brasil. Apesar de nós sermos um grande celeiro de atletas dessa categoria, não temos ainda o volume compatível dos atletas que competem nessa categoria nos Estados Unidos. É impressionante. Não, cara. Chega até a ser mais. Porque lá tem a classe A, B, C, D, E, F, G. Porque eles são mais altos, né? Aqui a gente tem uma limitação de altura ainda, né? Os atletas brasileiros ficam nas categorias que são A, B, C, D, E, F, no máximo, né? Quando você vai para fora, você tem G, você tem H. Essas letras representam mais altura. É, não. Acho que chega até a ser mais de 70, cara. Porque os baixinhos geralmente tem uns 20, 25, cara. 20, 25. Fala do A. Não estou falando da B, da C. E vai até G. Uma das coisas mais marcantes na história do Kaique é que ele se tornou profissional nesse evento, que é o evento mais forte que existe nos Estados Unidos, quando você fala de fisiculturismo amador. Muito provavelmente o melhor evento amador que eu vi da história foi o Nationals. Eu não sei qual que é o ano, mas eu sei que tinha Flex Wheeler, Kevin Lebrone, Matt Banderhal. Nós tínhamos Rony Coleman e nós tínhamos o Quadzilla, o Finado. Ele chegou a morrer, qual que era o nome dele? Ah, Paul. Paul De Meio. Paul De Meio. Essa era a final desse evento que foi o evento mais forte feito no amador da história. Todos esses atletas, vocês sabem que são os maiores atletas da história do profissional no fisiculturismo e eles ingressaram nessa categoria amador nesse evento ao qual o Kaique também se sagrou campeão. Por isso que o Kaique conseguiu ir tão bem logo na sua estreia, né Kaique? É, eu ganhei. Na estreia você já ganhou? Já na estreia ele já ganhou. Ele se classificou no Nationals, pegou o ProCard dele lá e dali em diante ele construiu uma história avassaladora. Na verdade tem quatro Nationals, né? Quatro. Mas aí tem nome específico. Tem o NPC Universe, tem o North Americans, tem o NPC USA, que é onde eu me tornei profissional junto com o Flex, com o Feira. É que é esse que é o mais tradicional. E tem o Nationals, que é o Miami Nationals, que é na Flórida. Que é na Flórida. O seu foi onde? Geralmente é sempre no mesmo lugar? Vênis. Vênis. Não. Tem o North America em Pittsburgh, o Universe é em Nova York, o USAs é em Vegas e o Nationals, Miami Nationals é na Flórida. É, então é bem dividido aí, provavelmente as quatro pontas eles fazem um evento grande desse. Vamos falar aqui agora então dos atletas top 10 do Olímpia. Primeiro atleta a gente falar aqui, Anthony Gilks. É. Anthony Gilks é um cara que é amigo pessoal seu, Kaique? É, o Gilks é um brother meu. Como que é? Ele tá ali dizendo que foi duas vezes o Olímpia, então 2019 e 2020. Ah, nós estamos no mesmo barco. No mesmo barco, né? Você e ele. E aí, o que você tem a dizer do Anthony Gilks? Quais são as principais características positivas? É alto? Não, ele não é alto. Cara, ele tem tudo que a categoria pede, na minha opinião. Músculo arredondado, peito cheio, cintura fina. O estuviador sal dele é bem detalhado. Ele tem bastante massa muscular. Tem uma foto de costas aí, Maurício? Vai procurando. Tem um vídeo que ele mostra frente e costas. Não sei se ele vai mostrar aí. Tá vendo? Mas dá de ver da dorsal logo de frente. Cintura fina, ombro largo, bem característico. Muito desenvolvimento de peito. Peito forte. Forte. A categoria Mensisic é uma categoria que pede muito peitoral. Não só ela, todas. Mas é uma coisa que é muito evidente. Peito e costas e ombro do Mensisic tem que ser uma coisa que é... Eu acredito que seja no mesmo nível da Classic Physique. Não muda. Só as poses mesmo. Hoje eu acredito muito que a categoria Mensisic está muito próximo da Classic. No nível de condicionamento e volume muscular, detalhamento. Eles só estão competindo de bermuda com poses diferentes, mas a ideia do fisiculturismo é a mesma. Eu já discordo. Eu acho que os Classic, quando tu vê eles pessoalmente, tu vê uma densidade a mais. Então, na verdade... No mais alto nível. Seria quando você consegue elevar mais o nível da Classic, com relação ao desenvolvimento muscular. Mas eu vejo hoje, a gente vai chegar lá... A questão de volume. A questão de volume muscular, cada vez mais os Mensisics estão próximos dos atletas Classic Physique. Até porque eles não têm limite de peso. Então eu tenho certeza que tem Mensisic aí que está competindo com o mesmo peso de Classic Physique. E tendo muito sucesso. Nono lugar do Olimpia. Roderick Chesnir. Roderick Chesnir. Roderick. Roderick. O inglês aqui está fraco. Ele é francês. Ele é francês, aí piorou. Roderick Chesnir. Esse foi o primeiro Olimpia dele. Esse é o primeiro Olimpia? Já é mais tiozão esse aí, né? Não é novinho, não. Não, não. Eu não sei se ele é novinho que nem eu, mas... Onde ele classificou, você sabe? Que ele ganhou o Pro Card dele? Não, o campeonato que ele ganhou para estar no Olimpia. Ah, ele ganhou o Optimum Classic o ano passado. E aí, o que você tem a dizer do físico dele em relação ao outro? Eu gostei mais do outro. Então, eu acho que ele ficou na frente do Gilks por conta do condicionamento. Mas você sabe que isso é acertar no dia. Sim. Mas ele também, cintura fina. Muito. Um serrátio muito marcado. Uma condição muito boa. Ele é alto. Ele é um pouco mais alto do que eu. Mais esguio. Ele não tem tanto volume, né? Um cara que já tem menos volume que o outro. Ele é grande. Ele é grande. Mano, coloca uns vídeos dele treinando. Deixa eu ver. Porque assim, pelo vídeo, essa foto aí dele, pelo menos, eu não achei ele tão grande assim, eu achei ele menor do que o Top 10. Eu acho que... Ó, treinando pesado. Não, bicho é forte. Dumbel com 150 libras. Ó. E isso que ele tá... 115 quilos aí no inclinadinho, ó. 50 quilos, hein, galera? Isso daí é peak quick. Isso daí é no final da preparação. Final da preparação. Ele já não tinha o nível de energia alto, ó. Bicho é forte. Bicho é forte. Ó. É. É linha, né? Eu achei ele já um ectomorfo mais evidente do que o outro atleta. Que o Gilkson. Exato. Exato. Então tá aí, nono lugar. Vamos pro oitavo agora, Maurício? Ah, esse daí... Esse cara aí é o seguinte, ele já foi no Estrela Olímpica? E como que é a história dele? Ele já chegou a pegar top 2 no Estrela Olímpica. Duas vezes, né? Não, uma vez top 2. Ele já pegou top 2, top 3, top 4. Ele foi tudo menos no Estrela Olímpica. Top 5 e top 6. Já pegou todas as colocações. E agora pegou top 8, né? É. Ah, o que eu tenho a dizer desse cara é que provavelmente hoje ele é o atleta mais tradicional, né? Dos Macy's X. Cara, ele é um dos mais famosos, com certeza. É o cara que tá em todos os eventos. Porque ele compete desde 2014, se não me engano. Representa uma marca há muitos anos, não é? Muito. Agora ele trocou, né? Ele tá com o MyProtein. Mas ele tava com a... Eu acho que USM. Aham. É, alguma coisa assim. Bom, pra mim a principal característica é um abdômen absurdamente bem desenvolvido. Mas pra mim o ponto fraco dele, o que limita melhores colocações é que o padrão da categoria mudou demais. E é onde ele tinha uma vantagem, porque o físico do cara é bonito. Não tem como falar que não. O físico dele é belo. Mas você tem aquele problema de ausência de volume, como dos outros atletas, né? Ele tá um nível abaixo, quando você fala em desenvolvimento muscular. Mas ele tenta compensar com um nível de qualidade superior, né? E com poses, né? Plásticas, porque ele é um atleta muito, muito, muito experiente. Eu acho que em questão de músculo, ele tem os músculos bem cheios, mas eu acho que é mais a estrutura dele. É. Esse aí é aquele cara que já cai no critério, que é um... Não é só um atleta com títulos, é um atleta com mídia também, não é? Ele tem uma mídia muito grande, ele também faz alguns trabalhos de modelo, né? Olha aí, no último Olimpia, aquela foto do espelho. E esse aí era o seu objetivo, ultrapassar. Meu objetivo era ultrapassar ele. Porque ele ficou em quinto lugar. Em 2019 ele tinha ficado em quinto e você em sexto. E esse ano você ficou na frente dele. Fiquei. Ele ficou em oitavo. Oitavo, você em sétimo. Ótimo. Mas eu gosto da linha dele, cara. Se ele conseguir adicionar mais tamanho, ele volta com certeza nas primeiras colocações. Eu acho que é mais na dorsal. É. Ele é fino, né? Perto dos caras. E questão... É, eu acho que pra ele seria tipo volume geral. Sim. Ele é o que cai nesse critério exatamente de ganho de peso corporal. No palco, no palco, on stage, né? Pronto. Ele cairia muito bem dentro desse critério e tenho certeza que ele faria melhor. Agora o abdômen dele é incrível, cara. Muito profundo. É muito profundo. Os oblíquos dele são muito marcados. E ele sabe explorar isso muito bem, né? Sim. É um cara que tem muitos fãs. É muito comum você ver os meninos físicos citarem o Ryan Terry aí como um dos prediletos aí da categoria. Sétimo colocado, quem que é esse cara? É o Carlos de Oliveira. Deixa eu ver. Olha o alemãozão. Brasileiro esse cara aí? É brasileiro. Brasileiro, cara. Nasceu em Criciúma. Criciúma, velho. Rapaz do céu, olha lá. Olha, cabelinho na régua. Tilápia Pro. Kaique. Cara, fala aqui pra mim. Todo mundo fala do seu físico, que é muito imponente, impressionante. Você é um cara que treina muito forte. Eu treino com você. Às vezes eu pasto pra poder te acompanhar. Realmente é um cara que tem um nível muito alto com relação a treinamento. E... Só força de vontade, Júlio. Muita força de vontade, é fato. É muita força. Não é só isso, né? É técnica também. Kaique é um cara que sempre preserva, ó. Não é simplesmente pesado. É pesado e técnico. Não tá arremessando pesos para o alto. Ele tá... Tem um vídeo ali, aquele vídeo. Concentrando muito aí. Que eu mostro à frente e às costas. Agora aqui. Eu havia falado sobre a correção do peitoral, mais o volume dorsal e no seu deltóide. Tem algo assim que você mudaria no seu físico pra deixá-lo mais impressionante ainda? Além do que eu falei. Ah, cara. Eu acho que em geral consigo melhorar a parte superior do peito, ombro, tríceps, até bíceps. Até bíceps. É, deixar mais... Eu gosto da minha proporção. Eu acho ela muito boa. É ótimo. Não tem o que mudar. Em questão das costas, mais largura. Mais desenho. Porque eu acho que ela tem uma espessura boa. Mas é mais desenhar as costas. Tá. Em questão condicionamento, volume, acertar no dia. É, o condicionamento eu acho que você nunca errou. Tem uma coisa que você não erra no condicionamento. Amém. Isso é o ponto forte. É um pavor que eu tenho. Chegar no palco, pô, o Kaique não fez dieta certa. Pronto, isso é. É uma coisa que a gente observou aqui no último mês praticamente. Você já estava pronto e devidamente condicionado. E aquilo não se perdeu durante todo o processo de finalização. E aquilo é mágico, cara. Realmente você e o Omar têm uma sintonia e um profissionalismo muito grande. Quando você fala do trabalho voltado para a competição. Mas eu acho que é um cara assim que eu olhando não tem muita coisa para mudar. A pergunta que eu deixo aqui para você. A diferença do off-season, da última preparação para essa. Você já tem um resultado visível quando você fala em construção desses agrupamentos que a gente precisa melhorar? Ah, com certeza. Eu já senti que o meu peito melhorou para caramba. Dorsal também. Ombro tem que ver porque eu acho que ele fica melhor quando eu seco. Aí dá um visual mais redondo. Sim. Mas eu estou mais forte, estou treinando bem. A quantidade de comida aumentou para caramba. Eu nunca comi dessa maneira no off-season. Então, certeza que eu vou trazer um físico melhor. Isso eu garanto. Fala para a galera, quanto você está comendo de arroz em uma refeição? 500 gramas. Ou batata, você também está usando batata? Não, não. Só arroz agora? Basicamente só arroz. Ou é 400 ou é 500 gramas? O que é de... De quantidade. É. 500 gramas de arroz. Seria tipo um dia mais alto. Um dia mais alto. Quantas vezes? Seis. Seis vezes. Ou seja, 3 quilos de arroz ao dia. É muita comida. Tá? Com relação à distensão abdominal, muitas pessoas têm essa questão na mente. Se comer muito, vai dilatar o abdômen. O que você tem a dizer sobre isso? É mais o... Tem que comer fibra. A tua digestão tem que estar em dia. Eu acho que pode dilatar no off-season, mas isso não vai mudar a questão da tua cintura. Porque quando você faz dieta, vai ter menos comida no estômago. Então vai voltar para o tamanho que ela sempre foi. Eu tenho certeza aqui que o Kaique vai trazer uma cintura igual ou melhor do que essa última competição. Sim, eu acho... Igual eu te falei, eu acho que acertar no dia. A questão do condicionamento, o look, né? O look, o look diferenciado. Podemos esperar um Kaique... Porque se tu ver do vídeo ali... É. Pô, eu fiz um off-season também que já comi mais comida, mas... Mesmo assim, ela sempre volta. É. O tamanho que ela é. As perguntas que eu deixo aqui são muito importantes. Por quê, galera? Porque é a primeira vez na história que o Kaique faz um off-season. Aí vocês devem estar se perguntando, não é possível, cara. Como que ele tem esse nível sem fazer um off-season? Entendam uma coisa. O Kaique é uma pessoa que tem uma genética privilegiada. O Kaique, quando ele não estava competindo, ele abortava o uso dos esteroides. Ele não usava nada. Durante toda a fase a qual ele não competia. Ele só voltava a se preparar quando ele tivesse a competição planejada. Ou seja, o Kaique ficava pelo menos seis meses. É, picados, né? Três, dois... Sem usar hormônio. Então ele fazia os ciclos regulares. Mas ele tinha grandes intervalos entre uma terapia e outra com hormônios. Agora, é realmente off-season a primeira vez que ele está fazendo esse processo para aumento significativo de massa. Porque é o que está sendo pedido na categoria. A categoria vem mudando. E o volume muscular apresentado pelos atletas a cada evento, a cada competição, está aumentando. Então, baseando-se na tendência de maior muscularidade da categoria, o Kaique resolveu fazer esse processo de off-season. Até porque agora ele tem um suporte muito mais favorável para isso, da Max Titani e do CT. E esse está sendo o resultado. Eu estou treinando aqui com ele. São quantos quilos? Ah, 112 por aí. 112 quilos começou com quanto? Acho que 4, 3... 104, 105 quilos. Então, assim, uma construção de 7, 8 quilos, mantendo um percentual de gordura baixo. A nossa última avaliação deu bem baixo, né? É, diminuiu um pouquinho. Diminuiu um pouquinho. Acho que deu 13%, um negócio assim. E é o Kaique. É isso aí, cara, que vocês estão vendo. Então, assim, eu tenho total certeza que para o próximo evento o Kaique vai trazer um físico muito melhor. E estou torcendo para que ele galgue em algumas posições aí e incomode o campeão. Com certeza ele tem cacife para isso. Sexto lugar agora. Outro brother, meu. Esse aí é seu amigo. É, nós estávamos trocando dele no outro dia. Rapaz, esse cara é um problema, não é não? Ele é. Ele é como se fosse o Flex Wheeler, né, da categoria. É um cara que ganhou... Ele ganhou... É, vários Arnold. Ele já ganhou três. Vários Arnold, né? Ele é o atleta mais titulado da categoria. Sim. Eu acho que ele tem 16 títulos. E é exatamente a história do Flex Wheeler. O Flex Wheeler tinha inúmeros títulos dentro da federação. Porém, o maior título. O título de Mr. Olimpia nunca aconteceu. E esse é o caso do Lucky Libra. Mas, pô, já ganhou três Arnold. É campeão de três Arnold. Já é vice Mr. Olimpia também? Já. Já é vice. É engraçado, ele... Eu acho que o primeiro Olimpia dele, ele ficou em último. Aí o segundo, oitavo. Depois ele foi pra segundo, de volta pra quinto, de volta pra segunda. E agora sexto, se não me engano. É, então ele sempre... É, não tem uma regularidade, né? Mas ele sempre... Ou é segundo, ou é lá quinto, sexto. Na minha concepção, nesse último Mr. Olimpia, ele foi injustiçado. Não estava na sua melhor forma, mas eu não acredito que ele merecia a posição. Mas a estrutura dele, o formato do músculo é muito bonito. Não, a estrutura dele, o formato do abdômen e as costas. Detalhado, é largo e tudo. É muito detalhe, ele é muito empedrado. Quando a gente fala de densidade, esse cara tem densidade de Classic. É, ó, olha aí. Tá. Esse cara, ele tem densidade de Classic. Acredito que por ele já não ser tão jovem também, né? Ele deve ter uns 36, 37. Mais de 30 anos, com certeza. E um físico, galera, que, cara, parece que foi lapidado com uma faca, cara. E ele é um cara forte também, Júlio. Ele é muito forte também. É, eu já vi ele treinando. Tem força. Tem força. E ele é esse garoto problema mesmo, Kaique? Não, é controlando. É, e ele é esse garoto problema mesmo? Ou o pessoal pega demais no pé dele? Não, né? Eu acho que é o jeito dele. Ele fala na lata o que ele tá pensando, sabe? Mas eu gosto, porque ele é bem sincero. Ele fala o que tem de bom e o que tem de ruim. Eu não escondo de nada, nada. É. Então, se tu levar... O que que você melhoraria nesse físico aí? Eu acertaria ele no dia, igual eu te falei. Só a definição. É, eu... Não só a definição, porque tem... Eu acho que quando ele pegou o top 2, as duas vezes, ele tava seco, cara. Mas aí ele perdeu um pouco do músculo dele pra ficar arredondado. Então ele tem que acertar o look. Não é... É, ele tava flat no seu último evento. Esse foi o último. E não adianta chegar arredondo e gordo. É. Então tem que ser um conjunto dos dois. Esse aí foi o Arnold que ele ganhou do Ray. E nesse mesmo ano, o Ray ganhou a Olimpia. Então, ele ganhou do Mr. Olimpia no Arnold e perdeu depois. Perdeu no Olimpia. É. Por isso que eu falo, é acertar no dia. É. É um cara que é um forte candidato sempre. Sempre. Aonde esse cara estiver, ele provavelmente é o favorito dos eventos. Com certeza. É. Próximo atleta, Maurício. Andrei Deiu. Esse daí é a novidade, né? Outro brother meu também. Cara, esse cara hoje provavelmente é o atleta que tem o maior número de seguidores. É, eu acho que sim. Ele é muito famoso. Quantos seguidores ele tem? 4.4 milhões. Não tem nenhum atleta fisiculturista. Tem mais seguidor que Tio Zoma. Não, ele tem mais seguidor que todos os atletas aí. Inclusive Jay Cutter, Kai Greene, Phil Heath. Ninguém consegue bater de frente com relação à mídia. Porque é interessante que ele é... O ganchamento dele é bom também. É, ele é um cara que faz muitos trabalhos fotográficos. Ele é modelo mesmo, né? E o que eu acho mais interessante da história desse cara é que o físico dele realmente não era um físico agradável. Não. E que ele foi evoluindo, 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 evoluindo e hoje é um absurdo. É. O quanto ele evoluiu. Tem alguma foto antiga dele, Maurício? Ah, de certeza. Até quando ele era criança, tu vê aqueles meninos, tipo, magro, ao mesmo tempo, muito gordinho. É, aquele magro falso, né? É. Galera, você tem que ver o Andrei Dayu antes do treinamento forte mesmo. Era uma pessoa a qual você não conseguiria determinar... Olha eu ali com ele. Olha os dois aí, ó. Ali. Não conseguiria determinar o tamanho do sucesso dele. Realmente é um cara que foi muito perseverante e acreditou muito no sonho dele. Ele mora onde, esse cara? Em Dubai? Ah, então, ele é da Inglaterra. Olha isso, gente do céu. Da Inglaterra, mas ele fica pulando entre Dubai e Califórnia. É. A primeira foto ali, ele é de camisa, de blusa ali, né? Olha ali. Um aspecto bem, com nível de gordura bem acima dos 20%. O outro já é um modelinho ali. Já é um fitness model, né? E na terceira foto ali, ele já tá com as características bem marcantes pra categoria men-sizic. Cara, que físico. Sabe quem tornou ele profissional? Quem? O meu coach. O Omar era o treinador dele? Era o treinador dele. Hoje ele tá com... Honey Rambod. Honey Rambod, que hoje provavelmente... Que é o patrocinador dele, na verdade, né? É o patrocinador dele, muito provavelmente... Eu considero o melhor técnico de fisiculturismo, independente de categoria. O Honey Rambod hoje é o... Eu falo isso por quê? Porque hoje ele é detentor de um grande número de atletas profissionais que são campeões. Phil Heath, ele é treinado por ele sete vezes. Nicole Wilkins, acho que ganhou quatro. Nicole Wilkins. Teve o Buendia, que ganhou quatro vezes. O Buendia, e agora o Rádio Chopin, e esse rapaz, né? O que é interessante desse... Ah, ele ganhou, acho que, uma ou duas vezes com o Jay Cutler também. Jay Cutler também? É, porque no começo era o Chris Asito, mas depois... Depois foi o Jay. Foi o Jay. Os últimos Olimpias, então, ele já não tava mais com o Asito. Não, era o com o Ron. É. A briga é entre os dois ali, o Ranny Rambod e o Asito. O Asito é uma escola mais antiga. O Ranny já é mais jovem, né? E o Ranny, ele tem um diferencial, que ele tem a potência de uma empresa junto com ele, a Evo Jay. Então, além de patrocinar o atleta, ele direciona totalmente a carreira dele com relação... É, faz sentido, né? Tipo, já que tu é um atleta, vamos trabalhar junto e divulgar a minha marca. É. Então, ele realmente, ele direciona a carreira do atleta até o mais alto nível. Quem é agraciado de conseguir ser treinado por o Ranny Rambod, com certeza pode acreditar que vai estar incluso no Hall da Fama aí dentro do nosso esporte, porque esse técnico, ele não tá de brincadeira. E é raro, cara, porque agora eu acho que ele só tem três atletas. Três atletas. É o Phil, o Ranny e o Andrei. E o Andrei Dayu. Então, pra vocês entenderem o quão seletivo esse cara é. Esse daí deu trabalho, hein, cara? Esse cara acabou tomando muito hate aí dos brasileiros. Não é certo isso, galera. Não precisa fazer isso. O cara é bom. Ele tem o seu talento. E assim como os outros, ele é um dos melhores do mundo. É óbvio que a gente não acha o físico dele bonito, mas ali quem tá julgando são os juízes. Ah, mas ele tem muitas coisas boas do físico dele. Me cita as coisas boas do físico dele, Kaique, então. O volume, condicionamento, a estrutura dele em relação à cintura. A gente conversou muito com o Tamer com relação à sua colocação. E o que ele deixou muito claro que o diferencial do Jeremy em cima de você foi exatamente a estrutura. Então, ele conseguiu, de acordo com o Tamer, um preenchimento maior do peitoral superior. Sim. Não, mas eu acho que isso é mais trabalho. Acho que estruturamente falando, não vejo ele ganhando de mim. Não, ele não é um atleta grande. Mas, igual eu te falei, pela altura dele, o tanto de máximo os caras que ele concordou. É um cara grande. É um cara grande que tem muito detalhe nas costas. De costas, ele é muito, muito, muito bom. É realmente diferente que esse peitoral dele com esse desenho muito alongado, né? Com uma inserção muito abaixo do normal. Eu acho que, tipo, as inserções do músculo dele não estão bonitas, mas ao mesmo tempo que não estão bonitas, ele trabalhou tão duro. Sim. Construiu um volume e um continuamento e uma densidade muito boa. É. Ele é outro cara que treina muito forte. É, então, assim, você vê que ele tem muita fibra e muito peito, né? O peito dele é muito desenvolvido. Então, assim, galera... E eu acompanhei ele já faz um tempão também. Peito e costas. Men's physique é isso. O cara que chega com o peito e costas muito desenvolvido e com uma cintura amarrada, com certeza leva vantagem. Tá aí, Jeremy Potvin, com um físico não tão agradável. Conseguiu superar o Kaique nessa competição. Mas ele já foi pro Olymp umas quatro vezes. Você já pegou ele umas quatro vezes? Não, não. Ele já foi pro Olymp umas quatro vezes. Umas quatro vezes. Foi o seu primeiro encontro com ele nas competições? Eu fui um bom fã, né? Porque sempre acompanhei ele desde o começo. Ele compete desde a época do Jeremy Bonilla. Só que ele continuou. E o que ficou muito engraçado foi que ele lá nos Estados Unidos, né? Quando ele te encontrou... É. Ele me falou isso, né? Ele falou o que pra você? Que ele me achava o melhor. Mas aí eu fico até sem graça, entendeu? Porque ele é muito bom. É. Mas mostra a humildade do cara. Muito, não. Eles são muito humildes. É muito bonito de ver isso no esporte, esse fair play, né? Caron Beast Holden. Caron. Cara, esse cara não tem como não ser fã dele. E o que é engraçado é que ele não tem quase seguidores. Não, nada. Quantas vezes esse cara é terceiro lugar no Olimpia? Duas. Duas vezes o terceiro lugar no Olimpia. 19 e 20. 19 e 20. Esse ano ele superou o campeão. No Pittsburgh Pro. No Pittsburgh Pro, que é o evento organizado pelo presidente da federação. E trouxe algo que não se tinha visto antes, na categoria. Galera, olha o tamanho desse cara. É. Ele é assustadoramente grande. Ele tem volume de Classic Physique tranquilamente. Ah, tem umas fotos dele mandando um duplo de voz. É um cara que não tem grandes pernas, mas se ele tivesse grandes pernas, ele competiria na Classic Physique com certeza e teria grandes chances de ser um dos exponenciais da categoria do Mr. Olimpia. Porque ele tem um padrão genético muito diferenciado e hoje provavelmente as melhores costas da liga dele, não é? É, é entre ele ou o Dre, na minha opinião. De costas. De costas. Não no conjunto. É. Frame de frente, quem que é o melhor pra você, Kaique? Ah, difícil. Porque tem certas coisas que eu gosto do Dre. Eu acho o abdominal dele muito encaixado. Mas aí eu já prefiro o peito do tipo do Chiron. É muito grande. É, o ombro do Rayman. Então é um conjunto. Eu não falo, tipo, ninguém é perfeito de frente. Nem o atual campeão que ele vai vindo logo. Então tá aí, Chiron, muito provavelmente, eu acredito que ele seja hoje o maior atleta da categoria de tamanho, né? Falando de tamanho muscular, que se apresenta on stage com mais volume e com aspecto de definição que realmente é de se tirar o chapéu. Todo o crédito pra esse atleta, ele merece muito respeito. E eu acredito muito, Kaique, eu não sei qual é a sua opinião, mas pra mim ele é o próximo do Mr. Olimpio. É difícil falar, cara. Porque ao mesmo tempo que o Dre ficou em sexto lugar, ele já ganhou de todos os caras na frente dele. Literalmente todos. Ele já ganhou do Chiron também. Já ganhou do Chiron várias vezes. Várias vezes? Várias vezes. É no Arnold, é antes do... No Olimpio em si já ganhou do Chiron. É. Em 2019. Uma coisa que é legal na sua categoria, que é diferente nas outras, Kaique, é exatamente isso. É, se o cara vai vacilar 1%, o outro já fica na frente. No fisiculturismo você tem muito mais tradicionalismo. Tô falando de categoria Open 212. Você já tem aquelas cartas marcadas que dificilmente são superadas. E aí na Mensisic não, você tem realmente uma briga muito acirrada. O Kaique já ganhou do atleta que ficou na frente dele, já perdeu. E todos ali estão se revezando. Não arrisca tudo, né? No dia desse show que é o Mr. Olimpia. E esse cara aí vem dando só bolas dentro, né? Ele vem fazendo um trabalho excepcional. E top 3 duas vezes quer dizer que com certeza ele é um candidato forte. Pra mim ele é o próximo Mr. Olimpia. Mas vamos ver no dia. Você tá certo, Kaique. Tem que ver no dia. Tem que ver no dia. Não posso falar mais porque é no dia que você é julgado. Exato, é só no dia. Campeonato é só no dia. Qualquer coisa que nós falamos aqui é paixão, em primeiro lugar. Então nós temos nossas preferências baseadas em gosto, pessoal. Então o gosto é uma coisa que não se discute. Agora o fato é tudo isso que o Kaique tá falando. Os atletas eles acabam se revezando nas competições. Isso traz muita competitividade. E faz com que o título do Mr. Olimpia seja muito acirrado. Uma bolsa de apostas completamente dividida entre 4, 5, 6 atletas que estão lá prontos pra ganhar esse título. Olha, pra tu ter uma ideia, em 2019 o Dre ficou na frente do Ray, no Arnold, mas perdeu no Olimpia. O Ray ficou na frente do Dre. Em 2020 o Dre ficou na frente do Brandon e no mesmo ano o Brandon ficou na frente do Dre no Olimpia. Então depende do dia, porque no mesmo ano eles vão se revezando. Mas é muito próximo. Então realmente são detalhes de condicionamento que definem o campeão. Porque o nível muscular deles realmente é muito próximo. Como eles posam, como eles se mostram, já é algo que a federação espera sempre o melhor. Então é muito difícil você ver um confronto desses caras que tem algum erro de pose. Eles sempre acertam 100% nos confrontos. E isso deixa as cabeças dos juízes e os olhos cheios de dúvidas. É, eu acho que vem mais por gosto no finalzinho ali. Acaba aqui no final o gosto pessoal. Raymond Edmond. Sugar Ray. Esse cara já foi o Olimpia. Já foi o Olimpia. Esse cara é nota 10, gente boa demais. Muito humilde, né? Muito cara, é. Você conversou bastante com ele lá, eu vi que você treinou lá. Na verdade eu entrei em contato com o Mar, foi por conta dele. Foi ele que te indicou para o Mar. Isso. Então... Quanto de altura ele tem, Kaique? Você sabe? Ah, ele deve ter um 8x8, eu acho. Você tem noção de peso corporal? Eu acho que ele sobe entre 215 e 220. Ou 220, eu acho, né? Não posso até... Porque tem foto que ele posta 2 weeks out, 3 weeks out. Que ele está com... Isso dá em torno de 104 quilos? É, ele mostra que ele está com 106, tipo 107, tipo 2 weeks, 3 weeks out. Eu não sei, mas por nada ele faz algum grau. Mas é um cara muito alto. É, ele é alto. Grande diferencial para mim desse cara são costas. Um metro e oitenta e cinco, digamos. Um metro e oitenta e cinco, meu povo. É, eu dou mais para ele. Mais? É. Igual eu te falei, eu acho que é um de sete, um de oito e oito. Ele é bem alongado, né? Características dele, cara, ele tem os braços muito longos. Dá uma olhada nos braços desse cara, cara. Chega quase no joelho. É o dalsim, né? Perna, braço do compridão. Bem compridão. E o legal dele é a inserção e origem de dorsal. Ninguém tem na categoria. Não. O dorsal dele é como... É muito lá embaixo. Do Dorian Edson, como do Ronnie Coleman. Tem alguma foto de costas? É uma coisa que me chocou também. Para mim, em 2020, ele seria o Olimpia. Chegou. Foi surpreendente ele perdendo. Eu acho que ele melhorou também, de 2019 para 2020. Ali é o Kyron do lado. É o Andesco, que vai ter de certeza mais fotos. Só olha essa cintura. Muito caveiro. Ele é o verdadeiro ectomorfo. É o ectomorfo que cresceu. Olha esse dorsal. Então, ele é um ectomorfo que cresceu. Olha a grossura do dorsal dele e olha a inserção e origem. Tipo, Júlio, ele come quatro vezes mais que eu e você. Nossa. No pre-contest, não estou falando no off-season. A comida de nós no off-season seria o reto final dele agora. É o físico característico do ecto, apolinário total. Muito bonito o físico dele. E vamos ao grande campeão. O atual campeão Brandon Hendrickson. Esse é o último vídeo dele? Ele também só vai para a Olimpia, Kaique? Então, ele estava querendo ir no Arnold, só que não sei se vai acontecer. Ele até mandou uma indireta para o Dre. O que ele falou para o Dre? É que basicamente vai ganhar dele. Te pego lá fora. Te pego no Arnold. Porque ganhou no Olimpia e o Dre ganhou três vezes no Arnold. Olha essa foto de costas aí. Já quando eu comparo com o segundo, com o Rey, eu acho que ele já não tem o mesmo desenvolvimento. Ah, para mim ele ganhou num grau de definição um pouquinho maior, mas muito pouco, mas mesmo assim. Como eu falei que é gosto, eu acho que o Dre é o cara a ser batido. Porque em questão de dorsal, igual tu falou, a parte de baixo não é tão espessa que nem a do Rey. Mas ele tem um trapézio bem desenhado, posteiro de ombro muito bom também. Sim. Mas observando tudo isso, Kaique, eu tenho certeza que você, mais do que nunca, está no caminho. Se for falar com alguém, que eu acho que eu fiz com o mais parecido, seria o dele. Seria o dele. Eu acho o seu ainda melhor. Obrigado, Gil. Eu acho o seu ainda melhor, ainda com um volume, uma espessura maior nas costas. Sim. As fibras mais evidentes. Mas também, eu acho que com trabalho e persistência. Ele leva você na cor. Obrigado. Na cor não vai ter jeito, porque o bicho já vem bronzeado naturalmente. Mas é a única coisa que eu vejo que realmente seria um ponto a favor dele, a cor. De resto, eu acho que você, não sou eu, acho, né? Nós, da Max Titanium, em todo o Brasil, temos total certeza que você tem um cara aqui hoje preparado para enfrentar esses caras, bater de frente até derrotá-los, é você. Então, para encerrar esse vídeo aqui, eu só quero desejar mais uma vez para você, Kaique, toda sorte do mundo nessa preparação. Nós, da Max Titanium, estamos contigo até o final, e o Brasil todo, vocês aí que viram esse vídeo, torcem demais por esse cara. Então, eu preciso que agora vocês corram lá, escrevam um recado de apoio para o nosso Kaique, se inscrevam no canal e ativem as notificações. Obrigado de coração, Júlio. Obrigado mesmo, cara. Trabalho, sabe o que eu estou fazendo, então, só questão de tempo. É só questão de tempo, e nós precisamos do apoio de vocês. Sigam esse cara e apoiem ele, que eu tenho certeza que ele vai chegar lá. Eu acredito, e vocês também. Para cima. Vamos junto, galera. Um grande abraço. Let's go. Ha, ha, ha. Tchau, tchau. Tchau, tchau. E aí